A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Luta a poder! 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 Mas sempre vou chamar, na favela eu vou desejar E cantar, outra vez, como todos a saída de Deus O pastor é minha alegria, nocura é minha vida O chora, vamos tomar, é a hora, vamos lutar A saída de Deus, nunca vou, nunca vou entender esse amor Baixo da cama, pra sempre, vou chamar Na favela eu vou desejar E cantar, outra vez, como todos a saída de Deus O pastor é minha alegria, nocura é minha vida O pastor é minha alegria, nocura é minha vida É a hora, o pastor é minha vida Obrigado.